E aí, galera que tá me assistindo eu ó meu cabelo já tá quase ficando careca pô, faz tempo que eu não gravo um vídeo fazendo o som mas me empolguei hoje ali, tava começando a fazer um 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 solzinho pro sétimo ali, ó tipo assim, ó e um dózinho ali, ó é um dó? é é um dó, né? é aqui, ó, tem um dózinho inspirando no grande inspirador dos músicos que é o o John Mayer aí fica assim desse jeito aí eu tenho aqui um um carinha que chama pô, a galera da música conhece mas alguns não que é o Loop Station esse carinha aqui tu grava e ele vai replicar pra ti o que tu gravou pra ti tu que não tem um um brother pra tocar junto e tal agora não tem mais o Jacob aqui o Gil né? o Mert o Rodrigo a galera quer fazer um som e agora a gente tem que fazer com o Loop Station tipo aqui, ó vamos fazer, ó aí começa lá 3, 4, 3 agora é tu que tá tocando tá ligado? então tu grava a trilha que tu quer conta bem o tempo direitinho consegue colocar umas 10 trilhas mais ou menos umas 10 gravações em cima da mesma trilha e esse aqui é o mais baratinho que eu comprei tem um que é mais caro pô, que tu consegue fazer várias coisinhas nele mas como eu não sabia como é que era o Loop Station e tal e não tinha muita grana paguei 100 dólares nele então foi ele mesmo aí para no tempo tá ligado? aí ele vai continuar fazendo aquilo que tu gravou bem simples, tá? mas eu eu não tinha, né? então quando não tem a parada tu fica muito indignado assim ah, por que eu não tinha isso há bastante tempo mas tu fica ah, pô é um prazer poder fazer um somzinho brincar agora vamos brincar faz tempo que eu tô querendo brincar assim e aí o Amém. 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 Eu não consigo sair desse estilinho básico, tá ligado? Quem toca sabe o que eu tô falando Tipo, criar umas frases bacanas com um tempo melódico legal Sair dessa primeira, segunda, terceira e quinta Agora a frasezinha Essa frasezinha é meio pronta, né? Mas é assim, né, cara? Quando o cara não tem cão, o cara caça com essas frases Aí vem, ó Tá errado? Essa aqui não tem Sabe a coragem do cara gravar isso? Só é maior se ele tem coragem de passar isso pro que vê Tipo, eu vou fazer Tem coisa que tu faz Que tu acha legal na hora Mas na real tu ouve e depois tu vê Bah, que viagem Tipo, isso aqui Nada mesmo, não fecha com nada Tipo, isso aqui é um tempo 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 Sacou? Então é naquela Vamos pegar uma outra levadinha Tipo fazer um Vamos fazer um Estilinho assim Três, quatro Aí ele vai repetir Essa frase que tu colocou Aí tenta colocar alguma coisinha Sol de novo Outro 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 Entendeu? Agora que é mais ou menos esse jeito, o jeito de programar é o pum, ele acaba sozinho, mas é isso, queria gravar isso aí hoje, depois deixa eu pausar aqui e vou continuar sem vídeo.